Fala galerinha! Beleza? A vara na área e acho que a gente deu ficou GrandTrek, seu leitor O nosso incrível simulador do caminhãozinho Para Android Valeu e galera, seguinte então A gente tá aqui com uma carga Aqui né, uma carga não A gente vai pegar uma carga aqui nessa cidade Maravilhosa, gente Do céu Vamos ligar aqui primeiro o nosso Brutinho Vamos fazer o seguinte, mano Pera aí Até porque Eu não tô ligado aqui onde que tá A carga Pera aí, rapidez A carga não, não, não Não, 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 não Pera Pera, mano, pera, pera Pera, pera, pera O que que tá rolando? Pera aí, galera Tá meio que com um delayzinho aqui, tá ligado? Pera aí, que a gente tá ajeitando aqui Pera aí, que a gente tá aqui só nos Malabaretes, galera Vixe, cê é louco mesmo, hein, João A gente tá pegando aqui uma carga De soja Uma carguinha Opa, aqui a gente vem Desliga o negocinho A gente tá pegando uma carga de soja aqui, galera A gente vai tá ligando lá pra uma grande cidade Vamos fazer entregazinha Valeu Esse vídeo aqui vai ser pra gente juntar uma grana E também pra gente poder trocar ideia sobre um assunto E aí Recebendo documentação Dela carguita Opa Clicamos aqui sem querer Pronto, e aí Vamos embora Só tem que agilizar aqui o pagode E é sinal de luz, né, mano A galera falou pra eu jogar aqui com o freio motor Habilitado Que ele ajuda Assim que eu paro de acelerar Ele já segura, tá ligado Ah, mano Eu segurei, tá ligado Tiozinho ali que tá ruim de braço, mano Vamos, fera Sai daí Agora ele vai ficar Séculos ali empacando o meu caminho, né Seu Seu rato Vamos lá, né, galera Vamos levar a carga para o nosso destino Vamos aproveitar E comentar já Sobre Algo aí que vocês Alguns de vocês falaram nos comentários dos últimos vídeos Beleza O que seria, galera Seria o seguinte Alguns estão falando Até perguntaram pra mim Vaso Você vai parar, mano Com o Eurotrack E tal, não sei o que Eurotrack 2 E galera, o que eu tenho pra falar pra vocês É o seguinte, mano Eu jamais vou parar com simuladores Eu jamais vou parar com o Eurotrack 2 Eu jamais vou parar com o City Car Driving, tá ligado Eu não vou parar, mano De fazer esses vídeos Porque É por conta desses vídeos Que vocês estão aqui, tá ligado E assim Longe agora de falar de coisa de dinheiro e tal Enfim De ganhar com os vídeos Eu achei que tinha um radar ali atrás Por isso que eu dei uma controlada meio que sinistra aqui, tá ligado Aqui é um radarzinho Tá ligado, hein Então assim, galera Até porque Eu não tenho o que escolher de ninguém Eu conto mesmo Quando eu comecei o canal Eu comecei por diversão E... Por isso, tá ligado Tipo, meio que surgiu um hobby De fazer os vídeos E mano Eu jamais fiz Eu jamais comecei Achando que um dia fosse ganhar Qualquer mísero trocado com isso aqui, tá ligado Eu sempre trabalhei Meu pai faleceu quando eu tinha 10, 11 anos A maioria de vocês sabem Eu sempre trabalhei Eu sempre lutei pelas minhas coisas Eu sempre estive no meio de empresa Eu sempre estive fazendo minhas correrias Ralando peito Batendo cartão de manhã De tarde Então eu sempre estive no meu trabalho Eu sempre estive no meu emprego Eu sempre estive no meu ganha-pão Nunca entrei nessa de YouTube Pensando em ganhar algum trocado Tá ligado Também não reclamo Graças a Deus A gente tem oportunidade Nossa, mano Eu jurei que é bateria A gente tem oportunidade De ganhar alguns trocados De poder comprar alguns jogos Poder... Ai Poder comprar Enfim Equipamento Melhorar Comprar joguinho Pra estar sorteando pra vocês Tá ligado Aí surgem essas oportunidades Mas O que... O que sustenta vocês aqui nesse canal São os vídeos, por exemplo De Euro Trek De City Car Drive Tá ligado Vamos fazer o seguinte Eu acho que passou um pouco demais Mas não tem problema Mano, eu não quero mais jogar com... Pô, essa mensagem tem que dar pra sair aqui da tela, né Vamos só aproveitar que a gente tá aqui E abastecer, tá ligado Caramba Olha o custo, mano Filha da mãe Eu não quero mais freio motor Então Assim, galera É... Eita, eita Que eu tô dando arreste Você tá louco Então Véi Se vocês estão aqui Eu sinto Que eu tenho um compromisso com vocês Tá ligado Que é fazer os vídeos que vocês gostam Se eu atraso um vídeo Sempre surge um outro comentário Vaz, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tá, 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 tal Então, véi Eu tenho um compromisso com vocês Que é de fazer vídeo Certo? De fazer as coisas que vocês gostam Então eu não posso falhar nisso, manos E aí, assim Me perguntaram se eu vou parar com o Euro Truck Se eu vou... Diminuir e tal Galera Eu não vou parar Eu jamais vou parar de fazer o Euro Truck Ou de fazer qualquer outro vídeo de conteúdo pra vocês O fato é que Eu quero variar conteúdo aqui no canal Eu não quero ficar só em Euro Truck Até porque Sempre teve conteúdozinho variado e tal E O que eu tenho pra falar pra vocês nesse momento É que Eu estou muito cansado, galera Tá? Então De repente, às vezes Vai dar uma caída Sei lá Não vai Vai faltar um vídeo em algum dia da semana e tal Porque eu tô muito cansado, galera Como eu falei Além do YouTube Eu tenho um outro trabalho Eu trabalho numa empresa Eu presto serviços Eu fico o dia inteiro numa empresa De segunda a sexta-feira Então Das oito Das oito da manhã e seis da tarde Eu estou numa empresa trabalhando À noite Eu estou numa faculdade estudando Tá? Porque estudo É muito importante na vida Você tem que ter estudo Você tem que ter diploma Você tem que ter formação Entendeu? Então independente, mano Eu não posso me prender no YouTube E um dia sonhar em viver disso Eu não vivo no YouTube Eu não ganho só Tá ligado? Não é só o YouTube que me dá grana, cara Eu tenho carro Eu tenho faculdade pra pagar Eu tenho coisas Contas pra pagar Eu tenho roupa pra comprar Eu tenho comida pra comer Eu tenho um monte de coisa, mano Se eu dependesse só do YouTube Com certeza Sei lá, velho Ia me faltar muita coisa Eu não ia ter carro Eu não ia usar as roupas que eu uso Eu não ia estar na faculdade Porque eu pago minha faculdade É particular Tá ligado? Então assim, galera Tem gente que acha que Porra! O YouTube dá um rio de dinheiro, mano Vou começar a fazer vídeo, velho Você entra na parada Pensando em ganhar dinheiro Sei lá Eu acho que aí já não vai dar certo Tá ligado? Eu mesmo Sério, de coração Eu entrei e comecei a fazer Sem saber disso, mano Que dava pra ganhar alguma coisa ou outra Eu comecei a fazer simplesmente Quando eu menos esperei Já tinha uns trocados disponíveis pra mim Tá ligado? E não é grandes coisas Tipo assim Dá pra comprar um equipamento Tipo, que nem eu precisei no microfone Dá pra comprar jogo e tal Mas não Eu não vivo do YouTube O YouTube não me sustenta Tá ligado? Quem vive do YouTube, galera São esses canais aí Que tem tipo 500 600 mil inscritos 1 milhão de inscritos 2 milhões de inscritos Mas eu Eu não vivo do YouTube Tá ligado? Eu agradeço muito Vira e mexe Tem comentário nos vídeos aí Porra, Vaz Te acha o melhor YouTuber do Brasil Acho você muito bom Te acompanha e tal Véi, eu fico muito feliz Tá ligado? Se um dia for pra eu viver só do YouTube Eu vou viver, mano Isso vai acontecer Eu tô gravando meus vídeos Eu tô sempre fazendo isso com vocês Se for pro canal crescer cada vez mais Eita Tá tocando despertador aqui, mano Para Aí, parei Então Se for pro canal continuar crescendo E que pra um dia eu viva só disso Aí eu vou viver disso, mano E eu vou poder postar, tipo Sei lá Quantos vídeos vocês quiserem por dia Porque aí eu Vou pedir a conta no meu trabalho Na empresa onde eu tô Pra poder ficar só com o YouTube Tá ligado? Aí esse vai ser meu trabalho Mas enquanto isso Eu tenho um tempo limitado, galera E como eu tava falando Que eu entrei nesse assunto Eu tô extremamente cansado, galera Eu já tô há mais de dois anos Nesse mesmo ritmo Trabalhando de segunda a sexta O dia inteiro Aula à noite E gravando os vídeos pra vocês Nos finais de semana Então isso é muito puxado, velho Vence essa rotina, mano É muita coisa Eu tô muito cansado Graças a Deus Daqui a alguns dias Eu vou tirar férias Tá ligado? Fica até o aviso pra vocês aí Eu vou tirar férias Na empresa onde eu estou trabalhando Vou tirar férias na faculdade E também vou pegar férias Aqui do canal, mano Eu vou ficar Um mês ausente Eu preciso refrescar a cabeça Eu preciso Eu preciso reabastecer Minhas energias Minhas forças Tá ligado? Então se tá dando uma diminuída aí, galera Não se assustem Não se preocupem Jamais deixarei de gravar a Eurotruck Trazer mods pra vocês As coisas e tal Jamais, mano Eu não vou deixar de fazer isso Só que... Nossa, mano Deu uma bugada aqui Só que nesse momento Eu tô um pouquinho cansado Tá ligado? Mas isso é normal Só então pra explicar pra vocês O porquê das coisas Que minha rotina é corrida Minha vida é corrida E por isso que Deu uma caidinha, mano Porque eu tô Tô assim, galera Tô esgotado Minha bateria tá com 1% Mas em breve Eu tô saindo de férias Aí ano que vem A gente volta com tudo Mas não vou deixar De gravar a Eurotruck Vamos desligar aqui, hein Mano Eu vou ganhar uma multa Porque eu bati naquele carro, velho Filha da mãe, cara Tô bolado, galera Na moral Se liga, velho Como que nós vai ganhar uma multa Ô, nós estamos começando A levantar uma grana aqui, hein, galera Agora vai ficar legal o jogo Porra, só porque eu dei um totó Naquele carrinho lá Filha da mãe, cara Olha lá, quer ver, ó Multa de trânsito Ah, danos a terceiros Quatrocentão Tá bom Deu cinco mil reais Cinco mil euros Sei lá Ih Não chegamos na carteira B? Ô, rajão Aí Parabéns Seu que teve licença Da classe B Agora pode transportar Romeu e Julieta Aí sim, molecada Vamos Dar um bizu aqui Na caminhinha de fora Olha só, tio Patronagem, hein Vou desligar aqui Vou desligar aqui a luz Eu só tô vendo algumas coisas aqui, tá, galera Tô curioso pra mexer nessas paradas aqui, mano Ó Feroz mesmo, hein Tá show de bola Vamos fazer o seguinte Então, vamos lá pro menu do nosso jogo Só pra gente ver Não, não precisa não A gente tá na carteira B Aqui dá pra ver A gente tá com sete mil e sete e oito euros E a gente tá subindo cada vez mais Valeu? Galera, eu espero que vocês tenham gostado E bale esse vídeo aqui com o Grand Truck Simulator 2 Dois, sete e o ano já puxou o Euro Truck É só o Grand Truck Simulator 1 mesmo Que é pra celular Versão Android, valeu? Espero que vocês tenham compreendido e entendido o assunto Que eu comentei com vocês, né Mas em breve tudo vai melhorar, valeu? Galera, muito obrigado a todos os inscritos Por estarem acompanhando o canal É nóis, tamo junto sempre Deixa o seu like Deixa o joinha pra nós no vídeo aí, galera Pô, não custa nada pra vocês, hein É só clicar no joinha E vamos que vamos Ajuda muito a compartilhar o jogo E a compartilhar o canal Ajuda muito aqui no nosso crescimento, valeu? É isso aí Naqueles que me dizem britão Fiquem na paz Um abraço do Vaz E até a próxima Fui!